É claro que a paixão que move o futebol é o grande motivo para que o esporte bretão seja o mais popular do mundo. A irracionalidade de ser feliz ou infeliz pelo resultado de uma partida são coisas difíceis de explicar para quem não é da bola. Pagar promessas por conquistas como subir escadarias de joelhos, fazer trajetos surreais a pé para que o seu time seja campeão ou até para agradecer por ter escapado de um rebaixamento são loucuras comuns por um apaixonado de futebol. Amar um jogador quase como se ele fosse parte da sua família por tudo que ele conquistou com o seu time e detestar um jogador que é ingrato ou desrespeitoso com o seu time são coisas muito comuns na bola. Mas quando esse sentimento extrapola o campo esportivo, quando a crítica deixa de ser sobre a bola e passa a ser sobre a vida pessoal é algo que pode causar nos jogadores uma revolta justificada e por vezes até um ódio daquele time e daquela torcida. Com o Vitinho, a situação pode ter sido justamente essa. O jogador que chegou com uma das grandes contratações do Flamengo, que buscava mudar o time de patamar, viu as críticas se tornarem vaias, as vaias se tornarem ofensas e as ofensas se tornarem perseguição. O jogador que chegou como herói, saiu escorraçado e cansado de fazer silêncio sobre o que viveu no Flamengo, o Vitinho acabou desabafando e falando tudo que ele passou no rubro negro. Mas você sabe por que o Vitinho foi tão perseguido no Flamengo? Sabe os bastidores da sua saída e o que aconteceu com o jogador depois? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, não dá bobeira né colega? Se inscreve agora aqui no canal FITFLIX pra você ficar ligado em tudo no mundo da bola, apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá, roda a vinheta diretor. 24 de julho de 2018, o Flamengo anunciava a contratação do atacante Vitinho por 10 milhões de euros, 44 milhões de reais na cotação da época, uma bala. Só que a torcida estava feliz, não queria saber se era caro, estava farta dos jogadores da teoria do bom e barato que não resolviam. O Flamengo viveu bons anos no discurso de ir arrumando a casa e agora era hora de trazer nomes assim, de peso, que chegariam pra resolver. E naquele momento inclusive, o Flamengo brigava pelo título do Brasileirão. E o Vitinho chegava com a contratação mais cara do Flamengo até então. Era pra disparar de vez na tabela. O Vitinho era um jogador com mercado no futebol europeu e ainda tinha bons anos de contrato com o CSKA de Moscou. A passagem dele pelo Colorado em 2015 ajudou a consolidar a imagem de bom jogador que no Brasil era de primeira prateleira. Não que isso fosse uma surpresa, o Vitinho surgiu bem demais no Botafogo. Vitor Vinícius Coelho dos Santos, mais conhecido como Vitinho, nasceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1993. Moleque da favela, criado no complexo do alemão, era na bola que ele vislumbrava sua saída pra uma vida melhor como tantos outros meninos crescidos em favelas. Não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. A desigualdade, sempre estampada na cara de quem vive, mas mascarada pra quem viria apenas pra ver a Copa, o Rio de Janeiro e várias cidades do país viviam em obras de monumentos estonteantes que esmagavam de sol a sol vários que sonhavam também em ser jogadores, como o Vitinho sonhou e lutou pra ser. A diferença é que Vitinho teve talento, resiliência, trabalho e também aquela pitada de sorte pra conseguir se destacar e subir por profissionais do Botafogo em 2011. Não demorou pra que Vitinho recebesse uma proposta milionária dos russos e o Botafogo abrisse mão do jogador que naquele momento era um fenômeno no futebol brasileiro. Era o cara que mais driblava no país, o segundo que mais arrematava pro gol e o atacante que mais desarmava. Vivia um momento incrível. O futuro era mesmo na Europa. Só que jogar na Rússia era um pouco questionável, pelo menos pra um jogador que mostrava tanto potencial quanto o Vitinho. Ele não foi mal no CSKA, isso é verdade, só que a adaptação pra um lugar tão diferente em clima, cultura, língua e também todos os aspectos do futebol, cara, tornam tudo muito difícil. O jogador teve muitas dificuldades pra se adaptar e quando ele chegou a oportunidade dele poder voltar ao Brasil pra defender o Colorado em 2015, ele não teve dúvidas em aceitar. Quem é que teria, gente? Jogou muito pelo Inter, se valorizou e a pedida pra contratação do atacante em definitivo pelos russos era surreal na época. Vários clubes, inclusive o Flamengo, queriam a contratação do jogador naquela época, afinal ele tava jogando muito no Colorado, mas não dava certo. Os russos pediam um valor exorbitante pelo jogador, já que queriam contar com ele ainda no futebol europeu. Somente naquele 24 de julho de 2018 é que o Flamengo conseguiu acertar todos os detalhes com os russos e abriu o cofre pra pagar um valor milionário que queriam por Vitinho. 44 milhões de reais, a contratação mais cara da história do Fla até ali. Coisa de maluco. Pro futebol brasileiro era surreal, mas ninguém, ninguém na época questionou o investimento. Era um tiro certo. E aqui quero que você pare e diga com honestidade, o Vitinho foi um fracasso no Flamengo? Em quatro anos com a camisa do Flamengo, ele fez 215 jogos, 29 gols, conquistou duas vezes a Libertadores da América, bicampeão brasileiro e uma Copa do Brasil, entre outros títulos que contabilizam 15 taças pelo Flamengo. Não foi uma passagem fracassada em absoluto, mas o Vitinho nesse período foi chamado de jogador sem culhão, de preguiçoso e até de merda por um jornalista numa transmissão. Eu concordo com você que o Vitinho, por tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, que fez no Botafogo, no Internacional, era um jogador de quem se esperava mais. É claro, ganhava bem, tinha um timaço com companheiros de elite pra que ele não precisasse fazer nada sozinho. As coisas, infelizmente, pra ele no Flamengo não aconteceram. Ele não foi bem no rubro negro. Pode até ser que em algum momento faltou mais vontade do Vitinho. Pode ser que em algum momento, como acontece com todo jogador, a bola ficou quadrada pra ele. Acontece na bola. Mas o Flamengo já viu craques como Alex, Denilson, Vampeta, Ronaldinho e outros tantos passarem pelo clube e não conseguirem entregar o que dele se esperava. Eu não tô colocando o Vitinho na mesma prateleira desses caras. Mas ele merecia, a cada toque na bola uma vaia, merecia ser chamado de sem culhão quando ele se sentiu aliviado por não ser mais a contratação mais cara da história do Flamengo. Irmão, jogar no Flamengo já é uma pressão infinita. Ser a contratação mais cara do Flamengo é um peso absurdo que ninguém quer carregar. Tá, pode até ser que tenha um ou dois malucos, como o Gabigol, por exemplo, que gostariam de carregar essa marca. Mas eu, por exemplo, nunca ia querer ser o jogador mais caro do time. Não, não, não. Prefiro ser o jogador que chega de graça e joga muito. O Vitinho, em uma fase, foi chamado de seu merda em uma transmissão por um radialista usando as seguintes palavras. Vitinho, você que está agora aí no banco viu como é seu merda. É isso. O episódio, é claro, revoltou o Flamengo. Os jogadores e grande parte da torcida também achou que ali foi exagero. Mas você tem ideia de quantos idiotas isso não influenciou? Do quanto as críticas constantes de jornalistas, especialistas, influencers e youtubers massacrando cada erro do jogador levaram vários torcedores a odiarem o jogador por influência. E presta atenção, eu não estou falando que o Vitinho jogou um absurdo no Flamengo. Longe disso. Eu vi jogos dele contra o meu São Paulo que eram bizarros, com os chutes que ele batia no Maracanã e a bola caía em São Januário. Mas eu também vi esses erros no Gabigol, no Arrascaeta e até no Bruno Henrique. Porque jogadores de futebol estão ali para errarem, para acertar. Acontece, meu amigo. Não são, por isso, uns merdas, vagabundos ou incompetentes. A paixão pelo futebol é linda e é ela que move o esporte. Mas essa irracionalidade para se lembrar que antes de cada atleta existe um ser humano é algo bizarro que não me entra na cabeça. A pressão foi tanta que durante o período que estava no Flamengo, o Vitinho precisou de ajuda, apoio do clube, apoio psicológico, se afastar das redes sociais porque as críticas eram muitas e pesadas. E isso a gente está falando só dos malucos que criticam. Nem estamos citando os criminosos que ameaçam. Mas o jogador não conseguiu dar a volta por cima, não no Flamengo. E cá entre nós, não é fácil mesmo, cara. As grandes histórias de volta por cima, de superação, são interessantes justamente por serem raras no futebol. O Vitinho várias vezes se calou diante das críticas, mas também teve vezes que ele precisou desabafar. As críticas fazem parte da vida do profissional. Eu aprendi a conviver com elas, principalmente no futebol, onde a paixão muitas vezes prevalece sobre o equilíbrio e sobre o bom senso. Sou o meu maior crítico, busco incessantemente evoluir. Reconheço que não estou no meu melhor momento. O remédio é o mesmo de outras vezes. Trabalho. O Vitinho chegou ao Flamengo naquele 24 de julho de 2018, dizendo que realizava um sonho de criança de jogar pelo rubro negro. O sonho virou pesadelo. Quando o Vitinho deixou o Flamengo, grande parte da torcida agradecia e comemorava sua partida. Ele foi jogar lá no futebol saudita, para conseguir um pouco de paz de tudo que viveu nos últimos anos. Ele foi mal no Flamengo. Como ele mesmo disse várias vezes, é o seu maior crítico. E o torcedor pode cobrar, pode vaiar, pode até pedir a saída de um jogador. Mas até onde vai esse limite? Aonde é que fica traçada essa linha e como não ultrapassá-la? Olha como estão os estádios violentos, as pessoas violentas. Cara, eu nunca levei meu filho para um estádio de futebol. Ele tem 13 anos e está maluco para ir ver um jogo no estádio. Mas eu nunca consegui ter coragem de expor ele a essa violência. E cada vez que eu penso que vou tomar coragem, a coisa fica pior. Olha a Vila Belmiro, olha São Januário, olha o que está acontecendo. Hoje, cada derrota é motivo de briga no estádio. Um jogador que vai mal é avacalhado, tirado para merda. É assim que funciona o futebol brasileiro hoje. Alguns seguidores questionam que aqui no canal eu sempre vitimizo o jogador. Que eu falo sempre bem de todo mundo, que eu nunca critico ninguém, não chamo jogador de ruim. É claro que eu critico, mas eu critico o jogador e não o ser humano. As críticas que atacam o ser humano pelo que ele faz na bola são desumanas. Elas destroem, machucam. Veja Vitinho, ele tinha o sonho de criança de jogar com a camisa do Flamengo e as últimas notícias em diversos portais são de que o jogador pensa em um dia voltar ao Brasil, mas não ao Flamengo. Ele sente que o seu ciclo no rubro negro se encerrou. Seja sincero, você acha que o Vitinho não teria vontade de voltar e dar a volta por cima? Até com um salário mais baixo no futuro para dar a volta por cima e escrever outra história no rubro negro, seu time de coração? Mas as críticas que ele recebeu foram tão pesadas que tudo o que o jogador sente hoje é alívio por ter acabado a passagem dele no rubro negro, o seu sonho de infância. Porra, irmão, isso não é triste demais não, velho? Tipo, o sonho de infância do cara, acabou. Ele não quer voltar para lá porque, pô, futebol é isso, irmão? Deixa suas opiniões aqui nos comentários. E outra coisa, a gente fez um vídeo também sobre o Carlos Eduardo. Você lembra dele? Pois é, ele saiu do Flamengo falando umas coisas não tão legais e karma, né? A gente fez um vídeo aqui te contando melhor sobre isso. Clica aqui e confere lá.